Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, quatro ações do metaverso pra você investir. Só se fala em metaverso. E se você não entendeu, meu amor, o que é, fique tranquilo e tranquila que a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo. Então, sem enrolation, a primeira ação pra você investir, se você quiser falar de metaverso, é ela, o Facebook, né, Catochi? Grande Facebook. Facebook, hã? Que virou meta. Que virou meta agora, né? Então, todo mundo tá falando e o Facebook não podia ficar fora dessa. Facebook, que hoje a ação está sendo negociada a 306 dólares, código FB. Pra entender melhor, faz o seguinte, meu menino de ouro, coloca essa notícia aí na tela. Facebook muda nome e agora se chama meta. Quem falou muito disso foi ele, põe a foto dele. Mark Zuckerberg falou que virou meta o Facebook, porque ele quer atingir mais esse ambiente aí virtual, né, Catochi? Ele não quer ficar só no mundo dos gays. Ele quer fazer, por exemplo, ah, Catochinho, vamos fazer uma sala aqui? Quatro pessoas no mundo virtual? Podemos fazer, tem um avatar do Catochi, um avatar meu, um avatar de alguém. A gente pode se reunir, de repente, numa sala. Você pode, de repente, ir em um show. Você sabia disso, Catochi? De repente, você vai no show de alguém que você gosta, recentemente teve um cantor que fez isso. Então, o Facebook falou sobre isso, virou meta e veio com essa questão toda do metaverso. Segundo ele, olha só o que ele fala lá. É a próxima evolução em uma longa jornada de tecnologias sociais e está inaugurando um novo capítulo para a empresa. O que ele quer fazer, Catochi? Você entendeu como é que funciona? Ele quer fazer uma combinação híbrida dos eventos sociais online com o meio físico, através aí de projetos 3D. Catochinho, tem gente que pode vender, se quiser, livro, CD, só que tem um preço específico e, de repente, tem uma quantidade específica. Pode vender, de repente, um tênis, tênis aí. Pode vender o que a pessoa quiser. E detalhe, a pessoa vai lá e vende pelo preço que ela quer. É, e muitas empresas estão falando sobre esse projeto. E o que eu vou olhar antes de avaliar uma empresa? Eu vou olhar os indicadores fundamentalistas. Será que aquela empresa vale a pena investir? Carol, vale a pena? Coloca na tela, por favor, os indicadores fundamentalistas do Facebook, que agora é meta. Antes de eu falar da segunda empresa, se você caiu aqui, meu amorzinho, e não é inscrito aqui no canal, já faz o seguinte, vem aqui, se inscreve, ativa o sininho, porque tem um monte de conteúdo para chegar. Então, ativa, por quê? Porque você vai ser avisado, avisada dos novos conteúdos. E agora sim, sem enrolar, a segunda empresa é ela, a Amazon. Amazon, Catochinho, todo mundo fala. Mesmo com a pandemia, com o Covid, ela continuou fazendo, ela faz entregas, ela sempre está inovando, ela tem uma baita tecnologia. Não tem como a Amazon ficar fora dessa. Quem é o criador da empresa é o Jeff Bezos. Coloca a foto dele, não tem como não falar. Ele é inteligentíssimo, tá, pessoal? A Amazon é uma empresa que ela continua. Ela cresceu muito na pandemia, ela não parou. E a gente sabe, né, Catochinho? Você pede tudo pela Amazon. Tem tudo lá, né? Uma super loja, gigantesca, imensa, hiper. Grande demais. Aliás, Jeff Bezos, você, se quiser sentar aqui com a gente, Catochinho, o que a gente faz? Oferece um lanche pra ele, aquele lanche que a gente come sempre aqui, não? Pode oferecer. A gente oferece tudo, pode vir. Quem sabe um dia ele veja esse vídeo, né, gente? Agora sim, indicadores fundamentalistas da Amazon na tela. PL de 66,30, margem líquida de 5,73, o ROIC de 25,83 e o ROIC de 13,73. Seguinte, antes da gente falar terceira, vai lá, dá o seu like, como é, Catochinho? Pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo, meu amor, porque isso aqui é pra você. Atualmente, a empresa, a ação está sendo cotada a aproximadamente 3.389 dólares. Código na bolsa AMZN. Terceira empresa é ela, gigante da tecnologia, que é a Microsoft. Microsoft responsável por vários, né, computadores. Se a gente hoje tem acesso aos computadores muito pela Microsoft, softwares, né, Catochinho? Tá sempre inovando, não tem como. Aquele simbolozinho, todo mundo conhece. Famosa janela. Famosa janela é ela, a Microsoft, empresa gigantesca. Microsoft, olha só, eu coloquei aqui, responsável. Catochinho sabe tudo, menininho de ouro sabe tudo disso, ó. Responsável pelo Windows, LinkedIn, pacote Office, não para por aí, tem mais aqui, ó. Além disso, também é responsável por desenvolver smartphone, Microsoft Lumia. Você sabia disso, menininho? Famoso celular, ó lá, Xbox, que todo mundo fala. Eu ouço todo mundo, criança, então fala muito desse negócio de Xbox. Depois de Zuckerberg, agora é a Microsoft que tem novidades para o metaverso. Olha só, a empresa anunciou no dia 2 de novembro, durante o evento Ignite 2021, a chegada de avatares 3D ao Teams no próximo ano. Você entendeu, Catochinho, como é que funciona isso aí? Eu já uso o Teams direto. Parece que a Microsoft vai criar um negócio muito bacana. É uma sala, por exemplo, eu posso falar com várias pessoas, só que de repente eu falo japonês e o Catochinho fala inglês. É difícil, né, Catochinho? É difícil. E parece que a Microsoft vai criar um negócio que é para quebrar essa barreira. Eu posso falar no meio de uma, Catochinho falando dele e a gente se entende. Melhor coisa do planeta. Tradução ali ao vivasso. Tradução ao vivasso para facilitar a vida de nós todos, né? Eles também estão aí pensando em criar já o Microsoft Mesh. A Microsoft anunciou também nesse evento o software chamado Dynamics 365 Connected Spaces. Tá, gente? Com eles, os usuários podem aí se movimentar e interagir no espaço de lojas ou fábricas. Ou seja, volta pra cá. Catochinho, eu tenho uma loja. Eu quero colocar uma roupa no meu boneco, tal, 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 uma roupa especial, um sapato especial. Microsoft já tá pensando nisso. Vamos falar os indicadores fundamentalistas da Microsoft na tela, meu menino de ouro. PL de 36,13, margem líquida de 38,52, ROE de 49,30, o ROIC de 33,21, nos últimos 3 anos teve um crescimento de receita de 15,06%. Mas, Carol, por onde eu invisto nessas empresas? Atenção, já é possível pra você, meu amor, os brasileiros. Eu invisto pela Avenue. Vou deixar aqui na descrição uma corretora norte-americana. Tá, gente? É gratuitamente, você abre do celular. Detalhe, a plataforma é toda em português pra facilitar a sua vida. Deixa aqui, Catochinho, na descrição o link de abertura da Avenue. Você começa a investir hoje com 5 dólares. Tá mais do que na hora de você investir lá no exterior, meu amor. Presta atenção, já tá mais do que na hora. Pô, eu fiquei feliz, Catochinho. Eu ganhei uns dividendos em dólar. Quando cai, é uma alegria. Catochinho, lá fora, eu ganhei uma baita lucratividade. Inclusive nessas empresas que eu tenho carteira. Então, tá na hora de investir lá fora, né, menininho? Mais do que na hora. Mais do que na hora. Quarta empresa do vídeo é a Roblox. Coloca pra mim essa imagem na tela. Ações da Roblox disparam 54% em estreia na Bolsa de Valores. Roblox, que é um jogo, pessoal. Um jogo muito falado entre as crianças. O que eles querem fazer? Eles querem estar no metaverso. Querem fazer um meio das pessoas se socializarem. Das pessoas aprenderem. Das pessoas poderem ter um contato. E jogo, todo mundo tá falando atualmente, né, Catoch? Faz muito sucesso. Explodiu esse jogo. Roblox, que é aí um dos jogos que é muito falado entre as crianças de 9 e 12 anos. Olha só pra vocês terem uma ideia aqui. Os usuários ativos diários cresceram 31% para 47,3 milhões durante o terceiro trimestre. E tem mais um detalhe. Os jogadores já passam aí de 11,2 bilhões de horas na plataforma. É muita gente jogando, né, Catochinho? E detalhe, a Roblox, ela não quer só que as pessoas joguem, que elas entrem só pra jogar. Não, ela quer que as pessoas interajam, que as pessoas se socializem, que as pessoas aprendam. Então, é muito legal. Ela quer criar uma ideia diferente, não só um jogo. Catochinho, você que entende de game. Você conhece esse jogo, Roblox? Roblox eu conheço. Muita criançada? Criançada é a febre da criançada. Agora, vamos ver. Que jogo você gosta, Catochinho? Eu jogo Pokémon Unite. Coloca aí embaixo. Você joga Pokémon Unite? Igual o nosso menininho de ouro? Comenta aqui no vídeo. É isso, meus amores. Agora, tem um IPO que tá sendo muito falado, que é o IPO do Nubank. Nós fizemos um vídeo. Vamos deixar aqui pra você o card. Será que vale a pena investir no IPO do Nubank? Corre aqui no vídeo, vai assistir. Lembra, meu amor, está mais do que na hora de investir no exterior. Link está na descrição do vídeo, meu amor. Clicou, abre sua conta na Avenue e comece a investir nessas gigantescas empresas. Por hoje é só, meu menino? Por hoje é só. Mas a gente volta. Ó, um beijo de luz. Eu sempre falo. Vou a Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.